Fala galera, essa foi uma play no jogo squad, no servidor arena brasil, aqui eu tava jogando no time dos ladrões E eu já entrei, a partida já tava quase finalizando, então por isso que foi um vídeo curto Mas bom, espero que vocês curtam e logo logo eu trago mais desse tipo de vídeo pra vocês, beleza? Então é isso aí, tem uma gameplay pra sair do jogo squad também, onde foi quase duas horas de combate E logo logo eu trago aí pra vocês, valeu, curtam o vídeo, não esqueçam do like e é nóis galera E cada um marca um lugar velho, tem três lugares pra marcar velho, cada um marca a escada aqui, entendeu? O outro marca a sala, alguém vai lá pra cá, o carro tá aqui atrás, tá aqui atrás Aí galera, tá aqui no caveirão, lá pra base da PM, hein Vai subir um caveirão pela área 1 Mano, o caveirão tá atrás disso aí, ó Cura os amigos, cura os amigos pra não gastar aqui Cara, não tá chegando nada Escolha se tá subindo pelas costas aí Não desiste Eu tenho uma costa aqui, eu tenho uma costa Eu posso, eu posso Tá porra, viu o maluco voando Vamos lá Vamo pegar esse comédia porra Cheio de ódio Cadê tu porra? Cadê tu já? Já era Opa Tô deitado aqui logo, você passa do lado dele Eu vi Matou, matou? Matei, bora pegar o Chris ali Bora, bora Escaram muita foda Não pega por ai não Fica exposto Vem aqui no meio Bora, bora, bora Copa avançando pra praia Mano Vai botando, né? Ponto Tá cheio de cara ali embaixo do morro ali, velho Ali pra vo... Dando dos 155 Eu vou por trás Da esquerda Morreu, morreu, morreu Morri, morri, morri No parede branco Peguei um embaixo Tem fogo lá Mas não achei Tem muito negro ai O cara só deu uma na cabeça Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Esse cara não tô um li... Não puro não, mano Não tá? Os cara... Os cara... Abriu em mim e temos só um, velho É, eu também Não, mano Eles tão bem posicionados E nós tá fudido no mapa Os cara tá tomando bomba aqui Eles tão parados em cima da laje Mirando, parados Esperando a gente subir Igual os Mongoloids Peguei, peguei, peguei Não tem mais Mas não tem mais Dois Mas não tem mais Que cê Peguei Logo Feito Que fracasso Pena Deixe Um Um Bem Obrigado. 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 Ganhou o caralho. É o CV. Logística. Salvou, salvou a logística. Esse cara é bravo.